De novo, vai soltar a pancada do Jardel, Jardel tenta colocar, pega o goleiro Washington É, e o Jô e Salto, o jogador levou uma pancada lá e o jogador do Jardel Tá mexendo então lá, e o Jardel vai correr, viu Maurício entrou, Aniel com a 6, e saiu Igor com a 20 Olha, eu quero falar pra você, o Jardel e o Jardel, você quer vender seu veículo O William tomou uma pancada na boca do Stone, uma bolada Tá caído aqui o William, né, o William sentiu aqui essa pancada na boca do Stone E aí o massagista aqui do Sazedo, tá aqui acompanhando ali, fazendo a massagem dele, né O senhor Lucas Felipe, que é o massagista aqui do Sazedo Colocando aqui aquela água venta na barriga do William Outra vez, manda pra frente pro Walsh, mete a cabeça da vela, já deu, manda pra frente pra frente E agora? Chegou agora de novo o Matheus, Matheus dá um tapa, que é agora o nosso Ítalo É o Ítalo, segura a bola aí, tô marcado pelo Gonçalves Negara na bola, não foi nada, o Ítalo caiu E o Caio vai pegar a bola de novo, gravar a bola do Tico Savi, tentando voltar no contra-ataque Segura a bola de novo, Gonçalves, Gonçalves fica virado, vamos tentar tocar agora o Paulo Roberto O Paulo Roberto vai dar a bola pra frente, vai tentar achar o companheiro, melhor a casar pro Ranieri Ranieri, segura a bola, Ranieri, agora Ranieri, vai vai ir pra trombada, é Ranieri E o jogador Matheus, foi falta do Matheus em cima do Ranieri Tem jogador do Sazedo caído, Maurício É, porque desmaiou o jogador aqui da equipe do Sazedo Pedraçaria Master, trabalhando com o povo PVC 29,90, divisória 69,90, espelho de vida geral é com a Pedraçaria Master Ligue agora pra fazer orçamento sem compromisso no 3065-2103 A vida da Sazeria Master está aqui na Avenida Dionísio Gomes, 1013, bem próximo à Casa Lotérica do Veneza Fazendo orçamento sem compromisso, ligue no 3065-2103 É, o jogo foi parado 5 minutos, agora jogador do Sazedo, ele sentiu um pouco o mal estar, parece que agora já está se levantando Seu Paulinho está lá jogando aquela água benção na cabeça dele, vamos aqui analisar aqui pra se seja restabelecido, não seja nada grave, né Maurício Vai ter mexido também aqui na equipe do Areia, está saindo o Jardel com a 15, vamos olhar pra quem está entrando ali É, tá, agora que vai fazer as condições, está entrando aqui o jogador do Kipeche Kipeche na camisa 5 aqui na equipe do Areia, Kipeche Já foi jogador profissional, muito bom de bola, ele não teve lá em confins na quarta-feira E hoje voltando a ser titular, voltando aqui a jogar, né, aqui na equipe do Areia Pega a bola, Kipeche, Kipeche, trabalha essa bola de novo, trabalha na Kipeche, sem tocar, manda pra frente Aí tenta achar essa companhia de jogadores, pega a bola, Kipeche, Kipeche, trabalha, dá um tapa pra frente Mete a cabeça na bola de novo, não roda, segura, meteu no Piche, segura ela, deu um chapéu Agora Bruno, muito bem marcado, agora Kipeche, pegou essa bola no cão, agora Kipeche Voltou a bola no Alessandro, Alessandro, Alessandro volta a bola, Kipeche, Kipeche trabalha essa bola pra lá, pra cá É de novo Alessandro, Alessandro, Alessandro deu um tapa, caiu agora o Dani, é o Dani, Dani, Dani Volta agora o Kutela, Kutela, tem que trabalhar essa bola, vai tocar no Ramiel, não, tocou, tocou agora Tocou agora o Alessandro, Alessandro volta a bola de novo, caiu agora no Dani, é o Dani, vai ter que trabalhar essa bola Segura o jogo, não tem muita peça, empate favorável, aqui do Areia, voltar a bola no Clezinho Clezinho dá um tapa de novo pro Dani, é o Dani, pressionado pelo Alemão, a bola pega na perna do Alemão Ainda não saiu, vai saindo, é tiro de meta pra equipe do Areias Tiro de meta pra equipe do Areias Isso aí, pra eu que tô olhando, vai ter metida também aqui na equipe do Sarzedo É, vai entrar o camisa 19 da equipe do Sarzedo, Maurício Camisa 19 da equipe do Sarzedo, é estranho aí, nesse segundo tempo Vai entrar Guilherme, com a 19 da equipe do Sarzedo Agora volta a vez pegando a bola, vai trabalhar o Kipeche É o Kipeche, trabalhar o Kipeche, bola foi lá pra cá, bola não saiu A saída lateral pra equipe, lateral pra equipe do Sarzedo Tá certo, outra vez que ele tá na bola aqui de novo É o Rafael Vitor, Rafael Vitor, trabalheira, Bruno Rocha também tá na jogada Rafael Vitor, é o time do Sarzedo, tudo em cima Também Rodrigo, camisa 21 aqui na equipe do Sarzedo Agora Rafael Vitor, é o Rafael, mandou sua bola pra frente Vai meter a cabeça da bola, ninguém me cabeceou Mestre a cabeça da bola, Raniele, Raniele mandou sua bola de novo pro Vinicius Vinicius não chega na bola, a bola saiu na lateral pra equipe do Sarzedo A pressão é muito grande, vamos trabalhar na bola de novo Pega na bola de novo o Sarzedo, tem queimou todas as suas vestidas Agora de novo, pega a bola de novo, trabalheira Volta a bola pra cá agora de novo É agora, vai fazer o cruzamento, cruzou Vai subir na bola, pega firme Tiago Gomes Outra vez que acabou o Igor, Igor trabalha na Igor Igor segura essa bola, Bruno Rocha chega atrasado Agora pegou a bola que pede, fez falta Falta do Bruno Rocha Falta do Bruno Rocha em cima do Camisa 20 e Jonathan Pegou a bola, pegou a bola de novo pro Guilherme Guilherme, segura na Guilherme Guilherme vai ter que voltar essa bola, traz ele pra cá Agora Guilherme, vai ter que mandar o Guilherme Vai dar um chute-alm, o Ito deu um chute-alm Ele tiver que dar um chute-alm, a bola vai ficando A lateral pra equipe do Aris, o Aris, o Aris, não tem pressa Campeão não, Maurício, classificado pra próxima fase É, isso aí, mete a cabeça na bola, que fez, que fez Desceu agora o Bruno Rocha, Bruno Rocha fica dividido Agora segura a bola, Bruno, joga muito bem A bola, vamos, tá no pé do Ítalo, é o Ítalo, botou a velocidade, toca muito fraco Melhor pra equipe do Sargento, joga a bola de novo O Rafael Vitor, o Rafael virou um justodinho pra você cá Achar seu companheiro aqui com o Rodrigo Rodrigo virou pra cá, pra lá, passou Tem que trabalhar a bola, a bola não passou Tomou a bola de novo aqui, a bola de novo pro Guilherme Guilherme vai ter que trabalhar essa bola, deixa a bola de novo Jônatas, é o Guilherme, é o Guilherme, tem que trabalhar o Guilherme Guilherme deu o Gonçalves na função, agora o Guilherme Vai voltar a bola, volta a bola do Gonçalves Gonçalves tocou a bola de novo aqui, agora o Matheus É o Matheus, cruzou, vai sobrar a bola de novo aqui Paulo Roberto, é o Paulo Roberto Marcado aqui agora o Guilherme, agora o Roberto Segura ali do fundo, Paulo Roberto cruzou, passou, bateu Pega na perna do Gustela Lateral pra equipe do Sarcedo, Maurício Algonçalves, voltando a bola de novo Outra pra cara, balança ainda, tiro de meta pra equipe do Areia Isso aí Maurício, o goleiro ali, o goleiro tá sentindo aqui o goleiro aqui da equipe do Areia O Thiago Gomes, Maurício O Thiago Gomes, Maurício Outra vez aqui, agora a expectativa aqui, vamos aguardar aqui o São Paulino Tá atendendo aqui o Thiago Gomes Vai ter mexido aqui na equipe do Areia Vai entrar o 16, Alexandre É, tá 16 aqui no Areia Alexandre tá aquecendo ali no banco, Maurício Vai sair aqui, vai ter mexido aí, vamos ver quem saiu Vai sair aqui o jogador Clézinho, tá saindo Clézinho, tá Maurício? Saindo Clézinho aqui na direita, aqui entra o Alexandre com a 16 Sobe aí na bola Ítalo, e agora que pensa, que precisa tomar lá pra frente É o Ítalo, vai pro trombado, não tomou Agora vai pegar a hora de Vinicius, Vinicius, vai trabalhar essa bola Vinicius Agora Vinicius vai voltar a velocidade, melhor assim pra equipe Da equipe do Sarsito, coloca a bola de novo, irmão, toma a bola de novo pro Guilherme É o Guilherme deu um tapa, que agora de novo pro Jonathan Jonathan vai voltar a velocidade, não deu velocidade Agora que chega, não ficou perdido nada, jogada muito dividosa Agora de novo chegou a bola de novo, foi o jogador Costela A bola saiu, é lateral pra equipe do Sarsito Sarsito tá sendo eliminado, a Copa Fiaia Isso aí, pegando a bola de novo aqui Olha o Jonathan, olha o Jonathan Bola só pro Costela, o Sarsito deu um tapa pra frente Não tem ninguém da equipe do Areia, agora que chegou o Ítalo Botou velocidade, agora que fez A bola não passou, não sobra de novo, agora que pega a equipe Ficou tudo nada, jogou a bola do Alexandre Vai dar a bola de novo, Ítalo Ítalo vai voltar a velocidade, agora o Ítalo Marcado aqui agora de novo pelo jogador Matheus É o Ítalo, já passou pra ter, cruzou, subiu Fechou a cabeça na bola, cabeceou com o olho Fechado, Maurício Outra vez que fez, que fez, chegou cabeceira nessa bola Agora o Alexandre, mata no peito Dominou a bola o Alexandre Alexandre caiu com a bola de tudo, a bola saiu na lateral Pra equipe do Sarsito, o Sarsito tem muita pressa Pega a bola de novo, trabalha a bola, segura ela Volta a bola de novo, segura o João Lá vai o Vitor, é o Vitor Trabalha a bola de um tapa, e agora o Gonçalvo Gonçalvo botou a bola na fogueira, agora tá na hora Do Ita, botou a bola na fogueira, agora tá na hora O Willian, o Willian pro Washington É o Washington, manda essa bola pra frente Não manda essa bola pra frente, não manda essa bola, pega a bola É o Vinicius, vai sair o segundo gol, tocou certinho Tocou o Kipeste, a bola sobrou, chega dividindo É o Vinicius, tocou a pancada ali, bateu Pega o goleiro Washington Outra vez Kipeste, a pressão do time do Arenas Que toque bonito, é o Kipeste, tirou Tocando a bola de novo pro Matheus, é o Matheus Tem o meu pistão, Matheus tem o pistão, tem o Kipeste É o Kipeste, tem que trabalhar, toca a bola na Alessandra Alessandra, não trabalha, segura ela, vira pra cá, vira pra lá Manda a bola de novo, cai a bola de novo É o Kipeste, é o Kipeste, vira pra cá, joga muita bola Tocou certinho, é agora, Bruno Rosa Vai levar ali de fundo, segura a bola, Bruno Impressionado, o Thiago chegou, agora o Matheus Matheus não tem que fazer uma jogada visual Já passou pelo Vitor, é o Matheus, tocou certinho Agora não saiu, agora Itro, tocou Matheus, chegou a bola, dividindo Pega no Pedro, não tá valendo Não tá impedindo É impedimento A pressão é muito grande do time da Areia, o Sargento abriu tudo O Sargento, agora o Sargento, já pode colocar o Presidente dentro do campo Agora vamos pegar a bola, tirou Vai, jogando a bola, pegou a bola de Sabaella Mostra a bola de novo aqui O Jonas apanha da bola, vira pra cá, vira pra lá Então, o Thiago vai tocar no Matheus Matheus não segura a bola, toca no Fogueira Agora segura a bola, Bruno Rosa, pegou ela, Bruno Bruno já deixou o Matheus atrás, pegou a bola, Bruno tocou certinho É agora, Vinicius, vai faltar Pega a bola, Guilherme, Guilherme tomou a bola de novo aqui agora pro Rodrigo O jogo tá bom, o Thiago vai cá Chegou aqui, pega a bola de novo, Sabaella, Jonathan Jonathan, Jonathan, deu um tapa no seu companheiro aqui agora de novo com o Rafael Vamos segurar a bola, apanha na bola, fez falta do Kipiche Falta do Kipiche em cima do Guilherme E o óbvio vai conversar com o Kipiche Vai dar 10 minutos, Maurício, 10 minutos 45 minutos, vai até 55 Outra vez virando, aí o Alessandro Alessandro marcando aqui agora de novo com o Paulo Roberto É o Paulo Roberto, o Kipiche, o jogo tá lá em cá Bateu Passa tirando, tenta no travessão do goleiro Thiago Gomes 45 minutos, 45 minutos É o Kustela, vai mandar sua bola pra frente pra tentar achar o Itro E tentar também achar o Matheus É agora o Kustela, vamos lá Kustela, deu um tapa pra frente A bola não foi, não foi Agora quer pegar a bola de novo, Ranieri, segura a bola, Ranieri Segura a bola, Ranieri, tem que trabalhar, a busca vem marcada aqui Pelo jogador Matheus, é o Ranieri, Matheus chegou empurrando o Ranieri É o Atro marcando lateral pra equipe do Areia É o Itro, botou agora o Vinicius pra correr É o Vinicius, vai se tocar, se tocar, passou o Vinicius Vai dar seu segundo gol, é um balaço, socorro Pegada pela do zagueiro, ele deu É escanteio por areia Vai, bateu o escanteio, Ranieri Ranieri entrou agora no segundo tempo, camisa 6 47, 47 minutos Tempo de jogo, Marcelo esporte, Ranieri A expectativa aqui da torcida do Areia Ranieri, bateu É por pouca era gol contra o Rafael Vitor Escanteio de novo Por areia Ranieri, bateu alto, subiu, mete a cabeça na bola milha Agora a divisão, foi falta Falta do Bruno Rosa em cima do Guilherme O palco era gol contra do Costela Faltou comunicação, Maurício Vai bater o escanteio, fala Roberto, 48 minutos, 48 minutos O Sarzeiro jogando a vida dentro da torcida do Aya A expectativa aqui, agora fala Roberto, bateu uma beira Vai subir, meteu a cabeça pra trás Bruno Rosa, o Arthur Macrão não tá valendo nada Empurrão do zagueirão William Pega a bola, Costela, Costela, até agora tem estraitei Costela Não precisa dar muita pressa Agora o Dani, Dani, está meio no subiu do Dani O tempo está acabando Dani, vamos terminar o jogo Não precisa dar muita pressa, não dá pra frente não Agora o Guilherme pega a bola de novo, segura ela Segura a bola de novo, quer ela De novo o Nt, manda pra frente Vira a bola de novo, já vai reina a bola de novo, consta o Tapa Agora de novo, contou a bola Ozeiro assinou, dá milhado do Sardesco Vira pra cá, vira pra lá Guilherme toca, não segura Alexandre deixa eu passar, aqui fez também na jogada Para o Rocha deixa eu passar A bola se torna o tempo para o Guilherme Guilherme manda essa bola na frente Para o Rodrigo, para o Rodrigo Rodrigo e Ranieri, o Aplo marca Lateral para a equipe do Areia E o Rodrigo ficou bravo, Maurício Outra vez, agora que o Toteiro mandou pra frente Outra vez, Ranieri Jogada lateral para a equipe do Sardesco Outra vez, Ranieri Tá jogando com muita garra É agora, que peixe, que peixe Manda essa bola pra frente, que peixe A bola ficou Sobrou, agora de novo Trabalha a bola de novo Porque agora pegou o Josimar Josimar, segura a bola do Josimar Deixa eu tocar, sopar a bola de novo Socorro, que eu morrer com o Jonathan Jonathan, Jonathan voltou a bola de novo O Jonathan, o Jonathan mandou a bola Sozinho pra frente Mexa a cabeça na bola Agora ela apanha da bola Agora que chega o Custére O Custére chegou atrasado Tem que se tocar Não sofrou Vai ser que passar É agora Sobrou, pra trás Sobrou, pra cara Mateu Tiro de meta A bola pra equipe do Areia Que meninada é essa do Sarzedo, Maurício? A média de idade do Sarzedo É de 21 anos pra baixo, Maurício Só menino Outra vez, agora Manda pra frente aqui Agora Duny Duny Agora não tem que chegar É o Ítalo Não sei com tudo ou nada Pega a bola de outro Segura a bola de novo É o Guilherme Vai levar essa bola de novo Trabalhando Tem que tocar a bola no Rodrigo Segura a bola De outro pra cá Volta pra lá Tem que tocar essa bola Falta de novo Não tem tempo que trabalhar Os outros mais Não tem um tapa Porque agora Pegou a bola do Rodrigo 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 tenta mandar essa bola A pressão é muito grande Agora que chega é Ítalo Ítalo chegou Não foi nada Pegou a bola do Bruno Rosa É o Bruno Rosa Tem a opção Tocar no Vinícius Olá Vinícius Vamos voltar para o estádio É o garoto Vinícius Não pode parar o jogo Volta a bola de novo De novo no Roda Virou Agora Ítalo Ele sabe jogar a bola Vai sair o segundo gol É o tiro de misericórdia Se tocar Bateu Pagriss 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 Vinícius 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 Pagriss Se Een Um Pagriss O tiro de misericórdia Saiu Zazendo Está sendo eliminado Areias Representa a neve Com glória Luta do Vinícius Time rastundo Areias Dois Zazendo Um Areias Dois 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 L ambitious 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 3. O terceiro gol, que tocar, é agora, vai mandar a bola, tocou agora nas costas do Ito, é lateral para a equipe Sardelo. Vai tomar cartão amarelo. Vira a bola, vira a bola, vira a bola. É o Kipin, Kipin tocar agora no Tostela, Tostela manda a bola de novo, Dani, Dani, vai trabalhar essa bola, Dani, manda para frente, vai mandar, pega a bola do Alessandro. Alessandro joga no Campolina, vira para cá, vai para a Serlina. Serlina o jogo, Areias está classificado, Maurício.